Gente Carioca hoje vem conhecer um dos pontes de Copacabana. Kafta e companhia, esquina de Raimundo Correia com Barata Ribeiro. O ponte que todo mundo conhece, Novin Folha, tem uma semana, talvez nem uma semana. Ao nosso lado o proprietário Antônio Silva, que vai nos dar toda a dica, né? Kafta é uma coisa árabe, né? Uma comida específica árabe. Por que essa ideia? É, a ideia é... a gente chegou à conclusão de que faltava um ponto desse em Copacabana, onde a gente pode comer uma kafta de carne, de frango, de cordeiro, entendeu? Uma kafta vegetariana, de grão de bico. Isso faltava para um buffet, aquilo. E também faltava, para complementar isso, uma opção de grelhados, entendeu? Onde você pudesse ou comer uma kafta, ou comer um grelhado, ou comer uma pizza, entendeu? Ou fazer uma festinha à noite, tomar um chope, uma caipirinha, entendeu? Onde você pudesse encontrar isso tudo no mesmo lugar, entendeu? Daí veio a ideia de kafta e companhia, por isso. Kafta e companhia, que complementa tudo. E a gente conseguiu aqui esse ponto maravilhoso, em Copacabana, na Barata Ribeiro, esquina com a Raimundo Correia. E graças a Deus, cinco dias de aberto já, e sucesso total com o apoio de todo mundo aí, dos vizinhos, todo mundo apoiando, gostando, está todo mundo satisfeito. E isso, para a gente, é o mais importante. Bom, aquele cliente que você já falou, pizza, né? Que é um outro departamento, a comida italiana. Existe mais outro tipo de prato, que não seja só árabe? De ascendência árabe? Não, como eu te falei, tem a pizza, né? E tem os grelhados, que é o nosso grelhado do dia a dia, da comida brasileira, onde você quer comer uma picanha, um filé mignon, um salmão, um filé de tilápia. Você consegue encontrar tudo no mesmo lugar, entendeu? Com certeza, vão ser todo mundo bem-vindo. A gente espera todo mundo aqui. É um lugar relativamente pequeno, como vocês podem ver, mas bem aconchegante, com carinho, atendimento especial, que a gente sempre prisma por isso, para que a gente consiga trazer e atender melhor o nosso cliente do dia a dia. Quem quiser fechar a casa, fazer o Universal, é possível? Fechar, não. A gente consegue pegar grupos até 20 pessoas, dá para fazer uma reserva, um cantinho mais reservado. Entendeu? Agora, o exclusivo ainda não dá. A gente tem uma casa com 60 lugares, então, para fechar o exclusivo não dá. Temos a nossa clientela do dia a dia, entendeu? Então, não posso fechar como exclusividade. Bom, você agora é um parceiro do nosso programa Gente Carioca, né? Você é um grande parceiro, temos vários parceiros. Temos salão de beleza, cabeleireiro e outros restaurantes também. Mas você já faz parte do... Você é gente carioca. Você deve ser do Nordeste, não é isso? Com certeza, não. Não é a cidade? Nova Russas, lá do interior do Ceará. Entendeu? Ah, já está fazendo sinal porque já é... Cara, algumas semanas o bairro todo já conhece ele. Olha que loucura. Pois é. É patrão ou é assim? E é um movimento o dia inteiro, é uma loucura. Bom, não fecha nunca. De que horas é que horas? Todos os dias a gente abre 9 da manhã com café da manhã, emenda no almoço, que é o buffet. A tarde tem o lanche e a noitinha tem um sistema de bar com os petiscos, entendeu? Você pode comer um frango a passarinha, entendeu? Comer um filhazinho aperitivo. Vai até meia-noite. Todos os dias de 9 a meia-noite vai ser um prazer receber todo mundo aqui. Vão ser todos bem-vindos. Bom, faça agora o último convite para nossos telespectadores. O último de uma série de convites, né? Venham todos, dá o endereço. Aqui é fácil acesso, é perto do metrô, tem ponto de ônibus, tem onde estacionar carro, tem policiamento, tem tudo. Faça o seu convite. Bom, é convidar todo mundo para vir conhecer a casa, apesar de não ser muito grande, temos 60 lugares, entendeu? O lugar está aconchegante, está bonita, a casa está maravilhosa. Vai ser um prazer receber todos aqui, entendeu? É de fácil acesso, fica na Barata Ribeiro 560, esquina com a Raimundo Correia, entendeu? Gente carioca sempre com a gente aí, nos apoiando sempre. Vai ser sempre um prazer. E vai ser todo mundo bem-vindo, vai ser um prazer receber todos aqui, sempre. Obrigado a todos. Bom, eu e o Cida Moraes e o Daniel Chilice estaremos sempre presentes aqui e frequentando essa casa. Perto de casa, perto da gente, mas aqui é aconchegante, é gostoso e é um must de Copacabana. Fernando Rest, diretamente do Cafta e Companhia. Obrigado. Obrigado.